O dia hoje será bastante animado. Eu acabei de chegar aqui no estúdio da Beleza na Web porque, olha só o que eu tenho aqui, set de óculos, figurino, fotos. A grande selecionada, ela vai participar da campanha de Anna Hickman Eyewear, que é exatamente a prova de hoje. Elas vão passar por um grande ensaio fotográfico, como se fosse uma campanha valendo. Com óculos solar, com óculos de receituário, afinal de contas, quem quer um contrato de 100 mil vai ter que batalhar bastante. Aqui a gente tem tudo. Cabelo, maquiagem, produção, cenário, fotógrafo, tudo prontinho. E um detalhe importante. As meninas não fazem ideia de que isso aqui vai acontecer, não fazem ideia da prova de hoje. E mais uma coisa pra você começar a torcer muito pela sua candidata, tá? São 10 mulheres, só que hoje 5 dão a deusa seletiva. Vou lá pra frente porque elas estão chegando. Vamos lá.